Estamos com Mariana Chamelech, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Mariana, como vai? Como é que está a questão da regulamentação das apostas esportivas no Brasil na sua avaliação? Oi, Gildo. Muito obrigada pelo convite aqui para conversar com vocês. Mas acredito que o mercado esteja muito ansioso para saber se o prazo para a publicação do decreto vai ser ou não cumprido e como que isso vai ficar. Com relação ao futebol, no geral, especialmente a parte que eu me dedico, que é a prevenção e manipulação dos resultados, a gente tem uma expectativa muito grande de que sejam colocadas no decreto, que sejam mantidas normas que determinem o monitoramento para fins de resguardar a imprensibilidade do esporte. É sempre uma preocupação a questão da manipulação dos resultados para oferecer para o usuário, para o apostador, um jogo justo, uma aposta justa e correta, não é verdade? Claramente, claramente. É imprescindível para a manutenção do esporte em si, para a manutenção das apostas e até mesmo para não dar prejuízo para o site de apostas que haja uma regulamentação eficaz e que haja uma prevenção e manipulação dos resultados. Porque o jogo tem que ser livre e tem que ser justo também para o apostador. Agora, que avaliação você faz do atual estágio do setor de apostas esportivas que está vivendo no Brasil? Há um grande crescimento, mas e aí? É a pergunta de um milhão de reais, uma aposta que a gente precisa, a cada dia que passa, a gente fica nessa expectativa de sair ou não sair o decreto. Houve aqui hoje uma palestra genial em que foi debatida essa matéria e que se chegou à conclusão que é, precisamos regulamentar logo. A gente precisa sair desse limbo que hoje o Brasil se encontra e da falta de regulamentação da Lei nº 17.1. E na sua avaliação, quando vier essa regulamentação, todos os operadores vão se regularizar ou vai ter gente que vai querer continuar nessa zona cinzenta? Olha, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que há quem vai continuar na zona cinzenta. Aí vai depender de como vier essa regulamentação para que o mercado, de fato, se torne atraente também para as casas de apostas. Porque um jogo justo depende também de regularidade fiscal, tributária e institucional até, né? Claramente. A falta de regulamentação, ela traz prejuízo inclusive para o Estado, que é quem está demorando tanto para regulamentar. Não é um absurdo o Brasil ter seis bilhões de reais por ano em apostas esportivas e o governo não vê isso na forma de impostos? A sociedade não vê isso na forma de carteiras de trabalho formalizadas? Seria imprescindível que isso fosse feito o quanto antes para a gente sair desse limbo de mercado e conseguir um mercado que seja adequado e adaptado ao que a gente já tem em outros países do mundo, como por exemplo na Inglaterra. A gente vê, por exemplo, que grande parte das casas de apostas tem uma das verticais, o cassino. Como é que você avalia como ficarão essas empresas de apostas esportivas que hoje operam cassinos online com a regulamentação? É, nós estamos na expectativa também de eventualmente haver a legalização também, né, de determinadas práticas desses ditos jogos de azar. A expectativa é que venha dessa forma e também que, de repente, o Supremo julgue aquele recurso extraordinário que está lá parado há tanto tempo, esperando ali decidir se há ou não prática de contravenção penal na prática de um advogado. E como advogada, como é que você vê esse movimento no STF para repercussão geral? Olha, eu acho que está bem parado, né? Havia sido pautado tem mais ou menos um ano e desde então não há notícia de que isso seja retomado à pauta tão longo. A última volta, a pauta seria em abril e o presidente Luiz Fux tirou de pauta novamente, né? Exatamente. Agora, as empresas de apostas esportivas que já estão no Brasil, você acha que elas já estão preparadas juridicamente para atender ao que diz essa regulamentação que já vimos em alguns lugares, inclusive no Games Magazine Brasil, o decreto, o rascunho no decreto? Eu acredito que as casas de apostas que vão querer trabalhar na legalidade, elas já estão se preparando para isso, elas já estão sendo bem assessoradas e que a gente vá caminhar da melhor forma para que assim que venha a regulamentação, as coisas entrem em uma legalidade completa, ainda que já estejam na legalidade, tendo em vista o quanto a gente tem na Lei 356, do fato de muitos sites não estarem hospedados dentro do Brasil. Então, elas já operam na legalidade. Eu acredito que trazer esse dinheiro para o Brasil vai ser benéfico para a sociedade como um todo. Está ótimo, muito obrigado. Obrigada a você.